Na valente terra nordestina Piranhas, 26 de julho de 1938, 8 horas da manhã. Sargento Aniceto se encontra com Joga Bernardes, que tem uma informação muito importante sobre o paradeiro de Lampião. E é a partir dessa informação que a cidade de Piranha, no Baixo Sertão Alagoano, vai entrar para a história. É o que eu estou dizendo para o senhor. Aperte o pedido de canho que ele diz onde Lampião está coitado. Obrigado, Joga. Vou adicionar a tropa. Nesse momento, o Sargento Aniceto se dirige ao posto telégrafo e passa um telegrama ao Tenente João Bezerra, pedindo que ele venha imediatamente para Piranhas. O Tenente João Bezerra recebe o telegrama do Sargento Aniceto, onde está escrito Temboi no Pasto. Esse código eles usavam para se referirem a Lampião. Entendendo a mensagem, Bezerra imediatamente juntou sua tropa e marchou de Delmiro para Piranhas, que era o lugar onde ele residia. Sob o comando de João Bezerra está o aspirante Francisco Ferreira de Melo com sua volante e alguns dos soldados ali presentes que irão se destacar, como Abidon, Anoratinho, Panta de Godói e outros. No caminho, João Bezerra se encontra com Joca Bernardes, que foi quem deu a informação para Aniceto. Como é que você sabe que Lampião está na região, Joca? Você disse a Aniceto que Pedro de Cândido sabe onde ele se encontra. E sabe sim, Tenente. Arrocha o homem que ele diz. Ele anda comprando muita coisa que pode ser para os cangaceiros dele. Ele sabe. Ele sabe. E realmente ele tem razão, pois Pedro vai até a Grota do Angico levar queijos, farinha, cachaça, conhaque e outras encomendas feitas por Lampião. Os cangaceiros estão no coito da Grota do Angico, que fica na Fazenda Angicos, no município de Porta Folha, em Sergipe, do outro lado do Rio São Francisco, pois do lado de cá está Piranhas, no estado de Alagoas. Ali parece o lugar ideal para Lampião e seus cangaceiros ficarem seguros, mas ele estava enganado. Ali seria a cova que se tornaria seu túmulo. João Bezerra e seus homens adentra Piranhas, rumo ao Rio São Francisco, onde irá atravessar para o lado de Sergipe, onde está a casa da Fazenda Angicos, lugar onde mora o coiteiro Pedro de Cândido. A tropa se divide em vários barcos e rumo de encontro ao coiteiro de Lampião. Você vai me levar ao lugar onde está o cego velho cangaceiro, ou se não falar, vou arrancar unha por unha dos seus dedos e depois vou lhe sangrar, seu cabra. Soldado, segura a mão dele e começa arrancando as unhas. Pedro não aguenta a pressão de João Bezerra e fala que Lampião está na grota, que fica não muito longe dali. Então você vai me levar até lá. Meu irmão Durval sabe o caminho melhor do que eu, é que vive caçando por essas bandas. Então você leva nós primeiro até seu irmão. Abra! Abra aqui a polícia! Aqui é o capitão João Bezerra. Quero falar com o Duval. Pedro de Cândido está aqui comigo. Abra, Duval. Eu contei tudo. Eles fizeram eu dizer onde estão os cangaceiros e o capitão. Ô gente, e como foi que chegaram até você? Foi por causa de Joga Bernarda. Aquele covarde. Levanta, Duval. Você vem com a gente. Vamos! Vamos! Pedro de Cândido e Durval guiam as volantes até o coito de Lampião e seus cabras. A uma distância de 3 quilômetros do rio São Francisco. A tensão e o nervosismo tomam conta da tropa, pois não sabem quantos cangaceiros estão ao lado do chefe para enfrentá-los. No total aproximado de 2 mil balas de fuzil e 700 de metralhadora, a volante tem munição para enfrentar a quantidade maior de cangaceiros que eles já enfrentaram. Tem que chegar sorrateiramente e sem fazer ruídos, pois os cangaceiros são a riscos quanto a isso. Eu vim trazer um recado Eu vim trazendo um recado Pizer divide a rolante em 3 grupos. Um toma a cabeceira do rio, outro avança pelo lado oposto e ele vai pelo centro, pois dessa forma os cangaceiros ficarão encurralados. Entre eles está o soldado Adrião, que será o único que irá perder a vida naquele combate. O grupo do aspirante Ferreira de Melo se aproxima por dentro do riacho E entre eles está o soldado José Panta de Godói, ele que irá dar dois tiros em Maria Bonita. Com passos lentos e cuidadosos, eles se aproximam do coito. O dia já vai amanhecendo, quando eles ficam de frente, onde já avista algumas todas, ou seja, as barraquinhas onde os cangaceiros dormem. Abidon firma seu rifle atrás de uma pedra escondida por galhos de árvore, quando amorosos se aproximam para pegar água no riacho. E é surpreendido pelo primeiro disparo que irá desencadear o tiroteio que matou Lampião e Maria Bonita. Se o recado eu levasse Depois que o cusco secasse Eu não tinha salvação Nem perdão Nem perdão Nem perdão Nem perdão Música Mig tua Música Música